A profissão e a primavera ter A salvação do anúncio e eu também A rosa ver no mar, já não erguem no jardim E o céu que nos faz, me pede só o fim Eu quero viver, um pássaro que eu canto no lindo amanhecer Em todos os dias, o risco das nuvens me apareceu A encuridada vida, que eu te escuta Já estou dentro da praça, eu te escuta O rosa ver no mundo, o rosa ver no mundo O rosa ver no mar, já não erguem no jardim Eu só vou me fechar e eu puder estudar Eu quero viver, um pássaro que eu canto no lindo amanhecer Eu quero viver, um pássaro que eu canto no lindo amanhecer Eu quero viver, um pássaro que eu canto no lindo amanhecer Eu quero viver, um pássaro que eu canto no lindo amanhecer Eu quero viver, um pássaro que eu canto no lindo amanhecer Eu quero viver, um pássaro que eu canto no lindo amanhecer Eu quero viver, um pássaro que eu canto no lindo amanhecer Eu quero viver, um pássaro que eu canto no lindo amanhecer Eu quero viver, um pássaro que eu canto no lindo amanhecer Eu quero viver, um pássaro que eu canto no lindo amanhecer